O que é a primeira partida do Micromatch de 10 por 10 minutos entre Vinícius e Augusto na decisão do título de campeão brasileiro do 41º Campeonato Brasileiro que se iniciou em Aracaju e terminou aqui em Cardoaru. Nesse momento Vinícius jogou B2-C3 e Augusto parou para pensar. Esse foi o momento que Augusto mais pensou nessa partida. Ele pensou, pensou, pensou e jogou errado. Jogou B6-C5, sacrificou a peça e ficou perdido. Ele deveria ter jogado tranquilo B6-C5, porque aí ele ficaria com uma posição igual, uma posição tranquila para o empate. Se agora Vinícius joga C3-D4, então Augusto joga E7-D6 e ameaça B4-C3 e depois F8-G7, seguindo de D6-C5, fazendo uma dama aqui 1 em A1 ou em E1. Então Vinícius praticamente é obrigado a jogar H2-G3. E depois de H2-G3, então Augusto joga E7-F6. Após E7-F6, se Vinícius joga G3-F4, Augusto vai sair com um F8-E7. E após essa situação, o empate fica claro, fica tranquilo. Mas Augusto sacrificou a peça e a partida caminhou para a vitória de Vinícius. Vamos acompanhar aí o andamento final da partida que deu título ao jovem Vinícius. E aí E aí Obrigado. Palmas aí. Obrigado.